A questão de ser eleito o primeiro lugar este ano, nessa última pesquisa da ONDA, é muito claro para nós que é um trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo. Por várias vezes ficamos aí entre os 15 primeiros colocados, que é os top 15 que a ONDA informa, e também tivemos outras unidades como o Osório, que ficou agora no primeiro semestre de 2013 em primeiro lugar, e também Pelotas, que é uma unidade que nós temos há seis anos, que ficou o ano passado com essa posição de primeiro do ranking. Então é um trabalho que a gente vem trabalhando muito a questão de padronização, o tipo de atendimento e o tipo de trabalho que é feito em Novo Hamburgo, que tem que ser o tipo que tem que ser feito em Canoas, tem que ser feito em Osório, tem que ser feito em Pelotas. Então desta forma se consegue chegar a um indicador de satisfação do cliente. Além da pesquisa interna, que é feita pela SURA, exclusivamente nossa, para poder monitorar diariamente o atendimento, a Ronda também faz a pesquisa semestral. E também as revistas especializadas também têm uma ação em cima disso, que é o que acontece com os eleitos da Quatro Rodas, onde em dez edições o pós-venda da Ronda ficou nove vezes em primeiro lugar. Então isso é um momento de muita alegria para nós, porque além do pós-venda também o Civic e o Fit se destacaram nas primeiras posições, e nós aqui da SURA fomos agraciados aí com o primeiro lugar. A gente já vem há algum tempo trabalhando muito com a questão de qualificação, e essa qualificação ela envolve tanto a questão técnica, quanto a questão também de atendimento. E em cima deste trabalho, nós começamos a fazer um acompanhamento sistemático da satisfação dos nossos clientes. E através desta informação, começamos a trabalhar naqueles pontos que a gente via que tinha uma certa, alguma dificuldade de identificar algum problema. E uma das coisas que a gente começou a fazer muito, muito forte é a questão de reuniões semanais, aonde a gente acompanha toda a situação dos clientes que ficaram satisfeitos, e daquele cliente que teve alguma insatisfação, já buscando um retorno, e também trabalhando para que isso não retorne novamente a acontecer. A questão da consultoria, eu acho que é um ponto extremamente fundamental neste trabalho. São pessoas que a gente já está há algum tempo trabalhando conosco, e com esse trabalho começa a criar uma cultura, um conhecimento do cliente, e mostra para o cliente também que não existe um turnover tão alto dentro da concessionária. Isso favorece o atendimento, porque o consultor começa a conhecer as necessidades do cliente, atende o cliente pelo nome, e consegue fazer um trabalho focado em cima daquela necessidade que ele está precisando. Então a gente tem como uma política esse trabalho. É claro para todos os nossos funcionários da área de pós-venda que o nosso papel é de fidelizar o cliente, e o cliente chegando aqui tem que ser encantado, porque se ele não for encantado não vamos conseguir estar aí entre os primeiros lugares do TSI no Brasil, que é a pesquisa de satisfação. Cliente Honda tem uma fidelidade muito grande com a marca. Vários clientes vão trocando de produto e continuam dentro da marca. A retenção é significativa. Uma das coisas que eu vejo como característica importante para isso é a qualidade do produto. O veículo Honda realmente é um carro muito confiável, tem de uma manutenção muito acessível. A Honda trabalha muito com a questão do preço justo, onde tem que fazer um trabalho com muita transparência para o cliente, e com planilhas, com tabelas de revisão especificando quais os itens que vão ser substituídos e qual é o valor. Então as nossas revisões hoje são a cada 10 mil quilômetros, e dificilmente um cliente vem entre este período. Então essa confiabilidade do produto, essa credibilidade que tem a marca e isso satisfaz o cliente. Isso faz com que o cliente continue na marca, troca de produto e busca sempre essa satisfação e continuar com a marca Honda. Enquanto a questão da chegando período de férias, é importante o cliente passar na revenda para a gente verificar os níveis do veículo, verificar qual é o estado de conservação, enfim, como está o produto. Quanto antecipar a revisão, não é um critério nosso de fazer antecipações de revisão. Se procura fazer sempre dentro das quilometrares específicas, dentro do plano de manutenção. Mas é importante o cliente passar na revenda para conferir níveis, verificar o estado de pneus, o estado de bateria, que são os itens que são necessários também ter uma boa visibilidade para poder sair tranquilo de férias.